Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Sol de boa? Hoje estou com ele aqui, Neto Gaspazinho, estourado em 2013, com música Vai no Cavalinho, Peguei Sua Irmã e várias outras músicas aí, que supostamente você que acompanha o canal Emerson Easley, vocês conhecem. Neto, prazer meu, cara, te recebendo aqui, fala com uma satisfação muito grande. Satisfação, cracrete gravando, agora vai, rapaz. Agora, rapaz, olha, nós já botamos essa entrevista três vezes aí, tá... Você acredita mais ou menos uma coisa, ela vai estourar, viu? Três vezes já e só dando B.O., mas enfim. Neto, fala um pouco da sua infância, de onde é que você é. E aí, filho? Velho, eu sou de Itabuna, natural de Itabuna. Itabuna, barilha. E fui criado em Anuri, então eu passei a metade do tempo em Itabuna e depois fui pra Anuri. Fui pra Anuri, eu tinha 11 anos, se eu não me engano. Só que Anuri e Itabuna é 60KM, então sempre eu tava de Itabuna, mas me criei em Anuri. Mas sua infância, como é que você passou muita dificuldade? Rapaz, se não passar dificuldade, a gente não aprende, né? Porque a gente vive de aprendizado, a vida ensina batendo. A vida não ensina dando flores, tá ligado? Então, foi uma infância, até o tempo que eu curtia pra caralho, que era extrovertido e terrorista, era bom. Mas depois que eu comecei a pegar uma responsabilidade, depois dos 14 pra 15, mesmo não sendo tão responsável, a mente já começa a mudar. E eu sempre fui de trabalhar, minha mãe sempre foi vendedora. E eu lembro que eu fui pra loja de Seu Lúcio, na Avenida Cinquentenário. Eu estudava de manhã e trabalhava de tarde na loja como vendedor. Rapaz, quem vendia era eu na porta da loja. Eu era conversador, meu irmão. Passava, menino, mulher bonita não paga, mas também não. Venha, você que eu tô vivendo, você do outro lado da rua. Venha, você aqui, venha. Olha, tem uma sandália aqui que dá no seu pé excelente. E aí eu vendi o peixe mesmo, resumindo. Eu lembro que eu ganhava 200 reais, velho. 200 reais, era dinheiro demais. Era o salário. Pra mim era um... Agora, eu era proibido ganhar comissão. Porque não levava o dinheiro da loja toda. Não ganhava comissão, não, velho. Aí depois ele falou assim, No início era tipo, eu ia pra passar a minha tarde e aprender, na verdade. E aprendi muita coisa, que ele era um... Foi um homem, porra, fora do normal. E dentro disso, comecei a ganhar comissão também. Rapaz, eu lembro que era dezembro, quando chegou o dia 27. Ele parou e me chamou pra me dar o dinheiro. Que era já pra eu chegar a Réveillon e voltava pra trabalhar a Réveillon também. Mas tipo, já ia receber o dinheiro pra comprar presente natal, sei o que. Rapaz, eu peguei 1.500, ela vai fumaça. Eu falei, meu Deus. Vou comprar um carro. Mas assim, Neto, você se lembra de alguma coisa marcante, de dificuldade que você teve na infância? Você falou, cara, eu passei por isso e hoje eu sou vencedor, velho. Rapaz, passei, velho. Várias. Quando a gente foi, fomos morar em Anuri, a gente passou dificuldade pra caralho. Eu lembro que minha mãe ia comprar aqueles osso de canela, de boi, e cozinhava. E ela cozinhava mal pra caralho. Hoje, parece até que tomou aula. Mas é Deus que cozinhava. Eu até aprendi com ela, mas meu pai cozinha mais. Só que o tempero de minha mãe é melhor hoje. Mas ela cozinhava dentro de casa, que fedia, velho. Tá ligado? E aí a gente partiu salame, partiu ovo. Então o forte era o salame e ovo. Mas graças a Deus nunca faltou nada, tá ligado? Mas eu tenho como dificuldade você querer um dia comer um quilo de carne. Um quilo não, comer um quilo não. Querer comer um tipo de carne e não poder comer, tá ligado? Então naquela época meio que, tipo, nem que passava fome, mas meio que deixava desejar em alguma coisa você tinha vontade, né, velho? Porque quando você... Hoje eu falo assim, hoje eu tenho uma vida boa porque eu como o que eu gosto. Vivo como eu gosto, ando como eu quero, tá ligado? Então, tipo, eu quero conquistar alguma coisa, eu vou correr atrás pra eu conquistar aquilo, tá ligado? E antes eu era menino, tá ligado? E não tinha essa noção. E aí dentro disso eu fui correr atrás, fui vender pão. Eu lembro que minha mãe abriu uma lojinha. A gente começamos a abrir uma lojinha de VD Tapué. Eu sei como é que é. Aqueles vasos plásticos. E aí dentro disso já virou um mercadinho, que a gente compramos um fardo de açúcar, um de feijão. E aí um de cada, e já virou um mercadinho, e já fomos desenrolando. Aí eu lembro que não tinha padaria lá em Nuri, fomos... Eu fui em Aratá com minha mãe, conversar com o dono da padaria pra comprar pão na mão dele e vir vender. Fui e comprei uma moto, financiada, pra pagar em 600 mil vezes, pra vender pão. E aí eu era o menino do pão, meu irmão. A gente ia pagar de moto, gritando, ó, o pão! Mas você foi criado com sua mãe e seu pai, ou seus pais são separados, sim? Meus pais são separados. Então é meio que a dificuldade aumenta, né, velho? Aumenta, velho. Aumenta. É uma parada que não sei explicar, tá ligado? Mas são coisas que... Deixa eu ver uma forma de falar. A gente não consegue segurar duas pessoas unidas. Tipo, cada um tem um livre-arbítrio, cada um ir pra um lado, tá ligado? Eu acho que na época da separação, eu acho que a desunião de minha mãe e meu pai, que na época era tipo o Tom e Jerry, tá ligado? Que dificultou mais. Eu acho que se fosse como são hoje, que depois que minha mãe virou evangélica, meu pai também se tornou... Hoje são amigos, hoje viaja... Eu falo na risada, velho. Eu morava em Salvador, e aí foram me visitar, minha mãe e meu padrasto. Aí estavam lá. Meu pai foi trabalhando pra lá, pra Salvador. Ele falou, estou aqui em Salvador, e foi parar lá em casa. Ia voltar. Na volta, voltou minha mãe, meu pai e meu padrasto dentro do carro. Aí foram e tirou uma foto, eu falei, minha família é toda unida. Então se tivesse o vínculo que tem hoje, teria sido melhor, porque é mais fácil se dialogar quando você tem uma amizade. Então você não precisa estar explanando nem discutindo. Você quer resolver, você fala, fulano, e aí, conversa, tá ligado? Então, eu acho que a dificuldade foi essa, da separação. Mas o resto, eu acho que foi tudo... Interessante, né, velho? Ainda bem que você tinha essa boa relação com seu pai e sua mãe, lá quando você entendeu logo cedo, né? Foi, velho, sempre fui assim. Velho, é engraçado que na época meu pai apoiava de minha mãe. Era engraçado demais. Meu pai nunca tocou o dedo de minha mãe, velho. Nunca. Lembro como hoje. Agora minha mãe, já bateu nele diversas vezes, meu irmão. Aí eu falei uma coisa, tem um risco de faca. Não é Rita, não, mas quem riscou de faca foi ela. E aí, eu falei uma coisa, velho, eu lembro que minha mãe caiu pra dentro quebrando meu pai. Era pau doido, velho. Ela batia que nem homem, velho. Isso aí é doido, hein? E meu pai só tentando segurar ela e uai, uai, minha filha, uai, uai, minha filha, velho. Eu lembro de uma coisa, o cachorro de minha avó vinha e mordia minha mãe, velho. E aí o cachorro que defendia. E aí parava na mordida do cachorro e eu chorando. Mas, pô, eu lembro de uma risada assim. Foi um período mais engraçado. Mas, quando você via aquela cena, você não ficava meio com trauma, alguma parada assim, não, velho? Velho, na época, na época, tipo, velho, não sei, não lembro de trauma assim, não. É porque o trauma, ele vem quando a pessoa quer atingir a outra de qualquer forma. Tipo, se minha mãe estivesse disposta a atingir meu pai o tempo todo, ou meu pai vice-versa, mas não, era tipo momentâneo. Eu sei como é que é. Descobriu aquilo ali, não sei o que, aí o pau comeu. Tá ligado? E aí parou, acabou. Aí demorava, voltava de novo. E tinha que conversar, tá ligado? Mas, eu dou risada, mas a parada é séria. Agora o que eu me lembro, tipo, e vejo e falo assim, velho, meu pai nunca, nunca revidou, velho. E olha quem apanhou, foi ele, viu, Daniel? Então, tipo, apesar de ser um filho de pai separado, o homem que eu sou hoje, eu agradeço muito ao meu pai. Graças a Deus, velho. Independente de estar separado, eu me ensino a ser homem. Ensinou os caminhos que... A Blíbia fala que tem o caminho certo de andar. Então, você vai o caminho certo de Deus e o caminho certo de sua família. Então, tipo, o seu pai não vai lhe falar... Cai ali no buraco. Sabe que você vai se acabar, tá ligado? Então, às vezes é bom escutar muito as pessoas que estão querendo ver seu bem. Mas, mas assim, né, a partir de quantos anos você começou a se envolver na música e como foi que você entrou assim, velho? Porque é uma parada que todo mundo quer saber, né? Rapaz, eu com nove anos de idade, meu pai fazia sambão. Uma época, eu acho que a banda pagou dez o nome, ele... Vinha, eu pegava o timbal, aí eu peguei a manha. Resumindo. Era a atração do samba. Chegava lá no samba, tinha que ter meu timbalzinho que tava lá passando a mão. Logo depois, acho que uns doze anos, eu fui doido por bateria, doido pra aprender. Fui tentar aprender violão, desisti. Doí os dedos. Porra, falei, não dá não. Peraí, violão não dá não. Só que eu gostava sempre da batucada, sempre das paradas. E aí eu peguei e parti pra bateria. Rapaz, primeiro dia de aula de bateria, eu já tava fazendo tudo o que o professor tava falando já, tá ligado? Então, foi algo que casou e foi um início pra tudo. Eu lembro que eu tocava na igreja, velho. Minha mãe é pastora. E tocava na igreja de minha mãe. Meus vizinhos me amavam, tá ligado? Me amavam, pra não dizer o contrário. Eu lembro que eu ensaiava dentro de casa, tá ligado? Então, se você tiver um filho que tem uma bateria, ou você tiver um vizinho que tem uma bateria, e ele tá aprendendo, e ele toca, parecendo que tem uns dois martelos na mão, você imagina que vizinho você tem. Então, meu vizinho me amava. Você é doido, velho. Foi por aí que eu comecei na música, velho. Mas, assim, qual foi a primeira banda que você passou a fazer parte, você se lembra? A primeira banda que eu fiz parte? Rapaz, eu nem lembro o nome, porque era tanto nome, velho. Os caras já botaram tempero da barria, swing de rua. Rapaz, era tanto nome, tá ligado? E eu lembro que eu entrei na banda, entrei pela janela, tá ligado? Que eu passava todo dia pra estudar. E aí era pra ir pra estudar, e eu parava no estúdio, que era uma casa, um barraco, onde os caras ficavam ensaiando. E os caras eram aqueles caras que é rançudo, tá ligado? Aqueles caras que sabem o feijão com arroz, e não sabem botar carne pra dar um gosto, tá ligado? Eu sei como é que é. E tem um ranço da desgraça, tá ligado, velho? São todos meus amigos, mas eu vou lhe falar uma coisa. Era rançudo. E aí, ah, eu soquei, pá. Na verdade, era mais estrela do que músico, tá ligado? Eu sei como é que é. Pra não dizer que não tinha um, tinha neto, velho, que tocava. Me ensinou muita coisa, velho. Divisão mesmo. Neto me ensinou pra caralho. E neto, que na época era percussionista, fazia bateria porque não tinha baterista. E eu sempre ficava na janela. Sempre na janela. Todo dia no sol quente de tarde. Todo dia no sol quente de tarde. Todo dia. Quando foi um dia, o cara falou, deixa eu me passar da porta. Aí eu passei da porta. Continuei passado da porta. Só encostando na porta mesmo. Só pra não estar no lado da rua. Aí tava só dentro da porta. E aí, sabe aquele menino pidão? Sim. Tá ligado? E aí, na hora que parava o ensaio, parava, eu pegava assim, passava a mão no surdo. Batia. Aí quando foi um dia, os caras parou. Aí eu cheguei cedo. Lembro que neto falou assim, entra aí, velho. Aí eu cheguei cedo, saí cedo. Na verdade, eu saí cedo pra ir pro colégio. Eu saí cedo já pra chegar cedo lá. Porque os caras demoravam de chegar. Chegava sempre atrasado. Músicos, aprendam a ter horários. Vem cumprir horário. Horário, ó. É regra trabalhar. Músico, é trabalho. Então vocês que são músicos, que gostam de chegar atrasado, já bota na sua mente que tem que chegar antes. Que é pra não chegar atrasado. Que até hoje a gente passa pra ir com isso, né? Tem uns caras que não cheiam. Na minha, se chegar é menos 50 no cachê, já pra deixar logo a mão. Sério mesmo, velho? É. Tá, porra. Sério. Pegou a mulher na viagem, sem. Tá ligado? Só porque trocou o WhatsApp. Porque senão vira bagunça, velho. Tá ligado? É. Então, continuando. Então, aí, eu cheguei mais cedo. No que eu cheguei mais cedo, Neto, entra aí, velho. Xará também. Entrei. E aí, fiquei lá. Do nada, eu fui, sentei no banco da bateria. E aí, fiquei com o braço cruzado. Aí, pegava a mão, batia assim. Aí, ele foi, pegou a baqueta. Toma aqui, velho. Faz um barulho aí. Porra, velho. Sabe o que é um menino com a fome de comer? Eu sei, velho. Tá ligado? Que eu tava lá e eu não tinha bateria. Eu não tinha bateria mais. Eu fui pra lá e não tinha bateria. Minha bateria a gente vendeu. E aí, quando chegou, não tinha bateria. E os caras ensaiando com a bateria. Eu lembro como hoje a bateria vinha, bonitona. E eu doido pra sentar na bateria, pra fazer um swing. E na época, os caras tocavam pagode de uma. Sentei nessa bateria, depois que ele deu as baquetas. Eu chamei o pagodão de duas. E na época, eu era pagodeiro doente. Era não, eu sou até hoje. Tá ligado? Mas, rapaz. Na hora que eu comecei, os caras foram chegando. E aí, eu vou lhe falar uma coisa. Antes, era só eu na porta da parada, tá ligado? Quando eu comecei a tocar, parou umas dez pessoas na janela. Tá ligado? Pra ficar olhando. E aí, eu olhava assim e falava assim. Oxi, é ele mesmo? E aí, botaram o meu apelido de Sabará. Sabará é um professor de bateria. Lá de Tabuna, que é um baterista fodástico da minha cidade, tá ligado? E aí, os caras começaram a me chamar de Sabará. Sabará, resumindo. O meu apelido lá em Anuri é Sabará. Você chegar lá e falar assim. Rapaz, Sabará morou aonde aqui? Vão lhe dizer. E a casa tá lá até hoje, gente. Massa. E assim, a primeira banda que você começou a cantar profissionalmente, meio que começou a entrar um cachifo. E que banda? Cantar, eu comecei como beck no Los Muchachos. Que a gente pôr pra Porto Seguro passar uns perrengues. Onde eu fui logo eliminado do Big Brother. Mafiaram e me tiraram. Sério, velho? Mafiaram e me tiraram. Explica esse caso. Na época, meu primo falou que o empresário que falou que não era pra mim viajar mais. Tá ligado? Beleza, eu engoli. Mas não gostei, porque na época tava na vibe massa. Porque na época da Pindaíba, que a gente passou o perrengue, tá ligado? Eu tava junto. E eu não podia, eu podia muito bem não tá passando o perrengue. Porque meu pai morava em Porto Seguro. Tenho vários tios que moram em Porto Seguro, primos. Então eu podia muito bem tá na casa do meu tio, na casa do meu pai, em vez de tá passando o perrengue. Fui passar o perrengue com os caras. Aí quando começou a barriga encher, as coisas começaram a florir, tá ligado? Quando fui pra andar, saí andando de um bairro pro outro, eu tava lá colado. Era o melhor. Porque tinha que ter mais gente, tá ligado? Aí quando foi, na hora de comer um feijãozinho com carne, churrascaria, aí me limaram, tá ligado? Aí o empresário fala que foi meu primo que limou, meu primo fala que foi empresário, resumindo. Eu sei que eu saí, graças a Deus, só agradeço, tá ligado? Mas assim, quanto que era o caixinha nessa primeira banca, você lembra? Rapaz, era 150 conto. Quando eu pegava 150, mas a maioria das vezes caia 100. Aí a maioria das vezes, não, você só faz beck e canta, dá só 50. E aí depois dessa banda, você foi pra que banda? Aí depois dessa banda, fui pra Os Samurais. Lembro como hoje, manda até um Brian Nixon, nunca mais vi tampinha. Véi, ele chegou, me chamou pra gravar e cantar na banda. Eu falei, rapaz, pra gravar aqui, só se minha mãe liberar aqui, tudo depende da minha mãe. Ele foi lá em casa, pediu a minha mãe, pediu, aí ele pegava na porta de minha casa, levava pra lá, voltava da casa dele. Tentamos gravar um CD umas 500 vezes. Até hoje eu não tenho uma voz gravada com os Samurais. Agora o show ao vivo, a gente chegava atropelando, mas gravação, Casa Abandonada. Por que, véi? Véi, eu não sei, ele falava que eu era muito ruim, véi. Mas ao mesmo tempo que ele falava que eu era muito ruim, ele falava assim, mas você é muito bom também, véi. Porque você ao vivo é mais... Tem uma presença de palco. É, mas você é uma carnissa, véi. Pode passar? Pode passar, pode passar, relaxa que ao vivo tá valendo. E aí ficou aquela parada, tipo, e ele sempre foi realista, ele era muito verdadeiro. Ele chegava e falava uma parada e eu procurava mudar aquilo. Eu procurava ver o que ele tava falando e estudar. E eu via que tava errado. Então, olha, chegou. Tá ruim? A garganta tava até seca, gente. Ó, você pode ouvir. Ó, pra tirar. Falar nisso, a Skol. Minha tia gosta de tomar Skol. Ô, Skol, patrocine aí. Skol, vamos correr pro lado da rochadeira também. É, vamos patrocinar, véi. Vocês só colam com nós quando tá na evidência, né? Vamos colar com nós qualquer hora. É, a gente não quer patrocínio não, mas cola com nós. Por isso que eu tomo o Heine, porque eu pago do meu bolso. Aí, ó. Mas quando a minha tia que paga, ela toma Skol. Eita, eu gosto de Skol. Olha, só toma Skol. Eu só compro Skol, porque eu gosto de Skol. Olha aí, vai ganhar o patrocínio da Skol já já. Aí, ó. E eu vou ser limado. Ô, patrocina, me patrocina também. Será o Caminhozinho chegar aí com umas 10 caixinhas? Só 10. Com umas 10 caixinhas tá bom, ó. Quando eu falo, a gente é pobre até no pedir. Vai pedir pra Skol, meu tia, no mínimo umas 10 caixinhas aí, tá? Não, 10 caixinhas tá bom. No mínimo, mais 10 caixinhas. 10 você deixa essa pessoa alegre. Tá vendo como é que você conquista a pessoa? Como conquista um arroba fácil? Sim. Aí, voltando. Fomos gravando e nada batia com nada, velho. E aí, ele chegava pra mim e falava, eu passava o dia todo gravando. Nesse que passava o dia todo gravando, ele chegava assim, ô, velho, que porra é essa, velho? Entra lá, canta lá, velho. Pera aí, aí eu ia cantar de novo. Como eu já sabia a música de Corre Sol, Thiago, que eu tava cantando o dia todo, eu lembro que eu ia gravar, eu fui gravar as músicas na época de Ed City, quando ela tava, Ed, tamo junto, velho. Hoje somos amigos, e além de ser meu ídolo, um dos, num dos meus ídolos que é meu amigo. Então, tipo, a música nos proporciona isso. É, as vezes o povo pensa só no dinheiro, eu penso no trabalho e eu agradeço isso que a música proporciona. Eu ia gravar na época, era a minha pipoca, o camarote, o povo do, era esse, Kuduru, Kuduru, Kuduru. Kuduru, Kuduru. Tem um primo meu que canta pra porra, tá ligado, que ele, ele que era o vocalista dessa banda, Los Muchachos, canta pra caralho. Tem outros artistas lá que cantam pra caralho. Só eu que era esse azedo, tá ligado, era o limão da parada. Certo. Então, não conseguimos gravar uma música. Lembro que na época eles chamaram o Van Dicke, Van Dicke tinha estourado com polêmico. Van Dicke Salles, né? Van Dicke Salles estourou com polêmico. Van Dicke manda dar um beijo pra Van Dicke. Aí, é, Van Dicke foi pra lá gravar, gravou. E o bicho com aquela voz de dar toda a porra. Só que aí o show ficou nós dois, velho. Nós dois no show e ficamos, rapaz, resumindo, a gente vendeu o São João. Fizemos 32 shows no São João, sem um CD, velho. Certo. Que tome, era a presença de palco. Na hora que chegava nós dois, é uma parada casada mesmo. Depois o Van Dicke pegou e virou o Gaspazinho Fácil. Eu não entendi nada, velho. Eu falei, já, já não vai chegar nesse Gaspazinho. Mas eu falo, tipo, qual foi? O cara colava comigo ali, velho. Mas, tipo, aprendi muita coisa com ele, porque ele já era experiente. Já tinha uma passagem, aqui na quebrada é desse jeito. É, Rã Dan Dan. E aí, eu suguei muita coisa dele, aprendi muita coisa dele, tá ligado? Hoje eu falo, se você me perguntar, o que você aprendeu com a música? Eu aprendi olhando outros artistas. Então, tipo, eu vejo algo que o artista faz que é útil, eu vou tentar fazer aquilo, agora na minha forma, tá ligado? Porque cada um usando a sua técnica Então eu não preciso Estar especialmente tomando aula Todo dia, mas tem cantores aí Que dão aula de canto o tempo todo Amsterdã, aquele bicho ali Uma faculdade de música Então tipo, quer aprender a cantar, escuta aquele cara Exatamente, mas aí depois dessa banda você foi pra qual? Aí depois dessa banda Fui pra o Babydoll de Madame Chambaram, fui o Babydoll de Madame Chegamos lá, passamos um perrengue da porra Aff, mano A casa tinha só uns colchões Um fogão de duas bocas E uma geladeira, um geladeiro Ficou o bar aquele pequeno Onde que era a sede? A sede era lá em Bicuí Tinha uma menina que cozinhava pra gente Tatinha mandava tão beijo, Tatinha e sua família Obrigado pelo carinho E aí os caras pagavam ela No dia que os caras não pagavam Não dava nem o dinheiro da comida A gente almoçava na casa dela E tipo, a mãe dela Além de botar Pra elas a gente tinha que botar pra gente Tá ligado? Então foi um momento Difícil, hein? Foi Mas e aí depois do Babydoll de Madame Você foi pra? Aí o Babydoll de Madame Eu já recebi a proposta pra ir pra banda em Salvador Só que eu sempre fui Da rochadeira Além de ser da rochadeira Eu tinha o meu pé atrás Por causa da minha mãe, tá ligado? Eu sei Porque eu sempre quis estar perto da minha mãe Onde eu tô hoje? São Paulo Então tipo Eu ficava sempre pensando Tinha esse impasse Aí do Babydoll de Madame A gente montou a Blitz Que eu lembro Porra A Blitz Mano, a Blitz é foda Você é doido A Blitz na época a gente A Blitz acho que foi em 2008, 2009 Rapaz, 2008 Eu acho Em 2009 Na época Vou lhe falar uma coisa Foi na época que saiu a música Um abraço aí André Ramon e Fabinho Papazone Papazone não Fabinho play agora Falar em banda A Blitz Gostaria de mandar um salve aí pro canal A Rochadeira do Brasil Que eles fazem umas coletâneas foda Foda E ele na coletânea Ele até colocou Na sua voz Lá na época Dá um abraço A galera da Rochadeira do Brasil E eu vou lhe falar uma coisa Eu vou pegar o contato Que eu quero essa coletânea Que eu quero escutar Ele é foda O bicho é foda Eu tenho um CD até hoje Ele não colocou todas as músicas não Mas eu conheci através dele Que você cantando na Blitz Eu tenho o meu primeiro CD Da Blitz Tenho o meu primeiro CD Do Babydoll de Madame Tenho o meu primeiro CD Do Gasparzinho Tenho o meu primeiro DVD Do Gasparzinho Tudo impresso Papel, capa Tudo guardado Massa Eu tenho até o meu primeiro cartaz Da Blitz Que fizemos cartaz Minha mãe guardou Tem lá em casa Até hoje o cartaz Pregado na parede Massa Mas a Blitz você criou? Rapaz A Blitz Foi uma parada que A gente Juntou eu E os meninos Que era do Babydoll de Madame A gente no perrengue Falou Véio, bora sair da banda A gente é a banda Tá ligado? A gente já tá aqui Quem ajuda a gente aqui é Tatinha Tá ligado? Bora procurar sair Bora procurar ver outras pessoas É pra ajudar a gente Aí eu falei Bora Bora fazer o que? Só que a gente pegava os cones A gente não Eu Meu finado amigo Tarsísio A gente Passava nesses lugares Que tinha cone Esses lugares Tipo acostamento Entendeu? A gente pegava um cone E levava pra casa Tá ligado? Não façam mais isso Por favor Era antigamente Não façam isso também E aí nisso Eu tive a ideia De falar assim Vamos botar Vamos fazer uma blitz Na rua Botava os cones A gente começava a quebrar A meter dança E aí metia a dança Aí eu e o Mazinho Que era percussionista E toma o Mazinho Todo malhado meu irmão Tirava a camisa Aí vendendo imagem E eu vim dela pra cá Todo barrigudo A gente toma milipasso E na hora que a gente Começava a comer água Quanto mais vai entrando A gente começava a dançar mais Resumindo As meninas Começavam a encostar A gente falou Bora fazer a blitz A blitz Montamos a blitz E aí gravamos Esse pênis CD Lembro como hoje Foi em Mike Nick Gravamos com Essa música Foge, foge Mulher maravilha Na época A gente tinha Olha pra frente Tente-se toda Pô, eu lembro O repertório todo Agora quebra negona Quebra negona Até o chão Vé Lembro como hoje Essa música Luma Luma Porra Mandar um beijo Pra Luma Que ela gostou Dessa música E toda vez Que ela me vê E ela lembra Dessa música Então a música A música era do ragatone Uma versão do ragatone E eu gravei na blitz E foi a única pessoa Que sabe quando a pessoa Chega pra você E fala assim Porra Você cantou pra caralho Nessa música E foi massa E você vê que é de verdade Um carinho Foi a primeira Então eu lembro Eu lembro desse repertório Todinho Que foi um CD Que deixou Marcado Que a gente chegou Na blitz E falou assim Chegamos aqui Na rochadeira Eu sei como é E aí dentro disso A gente foi tocar em poções Com a blitz Com o quarto de empregada Quarto de empregada Na época no auge Porra Madeira Os caras Madeira Quem tava naquela época Foi Felipe Gama E tá ali Felipe Gama Felipe Gama é novo agora Era Ricardo Na época Era os caceteiros Eu sei isso Na época Era os caras sangue novo Na época Era Ricardo Rafael Igo Léo Tássio Tássio Silva Foi Tássio Deixa eu lembrar Tássio Léo Bichão Tássio Foi Léo Bichão E Tássio E Mácio Bahia Mácio Bahia Rapaz Vou lhe falar uma coisa Que equipe da desgrama Viu meu irmão Que os caras Logo que chegavam Eu lembro que os caras Chegavam Olha Com o Mácio Bahia Rapaz E aí os caras Chegou E a gente tocando Os caras chegaram A van deles Chegaram assim Primeiro chegou O ônibus Parou lá atrás A gente viu O ônibus Chegou Falei Os caras chegaram aí E aí fica Aquela expectativa E a gente Tudo fã dos caras Tá ligado Daqui a pouco Aí os caras Chegou na festa A gente tava tocando A gente ficou Até em hotel diferente Tá ligado A gente doida pra ficar Me lembro Ficou em hotel diferente Ficamos Não Ficamos no mesmo hotel Porém os caras chegaram Mais tarde Que tava vindo de outro show Os caras Chegaram na van A gente tava tocando Do nada Eu parei assim Olhando na lateral Tá os caras Todos parados Assim E a gente sacudindo Na hora que eu olhei de novo Tá os caras Tudo assim Só lembro de Ricardo Balançando a cabeça Aqui ó E toma Os caras Tudo metendo Dança Eu falei Eita porra Os caras Onde tá ali Estouramos Eu falei Olha os Power Rangers Onde tá ali Tá ligado E aí foi quando Eu tive o primeiro contato Com o Ricardo E Rafael Mas o Ricardo Já tinha Já tinha um contato Já com o Ricardo Mas não tinha aquela amizade Tá ligado E aí voltamos de novo Pra casa Que era em Bicuí Ficamos lá Lembro como um dia Cheguei na gráfica De Paulo E aí na hora que chegou Mas Paulo já era alguma coisa Da banda na época Já era o empresário Da Blitz Ah empresário Já era o empresário Ele entrou com a gente No início A gente montou a Blitz Montou o bolo todo E falou só Tem esse bolo aqui E aí Bora vender Tá ligado E aí ele colou na parada E aí eu lembro como um dia Cheguei na gráfica E aí ele chegou Com uma novidade Que tinha registrado o nome Registrei o nome E aí Porra Fiquei alegre pra caralho Foi difícil Por causa da Blitz Porque Blitz E a Blitz E a Vanda Mesquita E não sei o que Mas conseguimos Beleza Tá no nome de quem? No meu nome Ixi Falei qual foi Deu ruim Qual foi Piva Vou lhe falar uma coisa Eu vinha dando meu sangue Pra banda Porque tipo Eu fui um filho meu Foi algo que a gente Na dificuldade A gente fez a banda Tá ligado Não só eu Como eu Nando Que tocou comigo No Gaspazinho também Geo que mora em Bicara E Tecladista E Mazinho que mora em Portugal Juntamos nós quatro E montamos a Blitz Então tipo Quando deu a notícia Aí eu perdi Meio que aquele Tá ligado Aquele pé no acelerador Que você tá Pro produto Pra coisa E aí Sob da notícia Não falei nada Fiquei na minha Na melhor hora Falei Filho não dá mais pra mim Tá ligado Porque Não dá mais E aí beleza Peguei e montei A banda Diamante Negro Que era uma banda De pagode Então no caso Update lá Você montou com os caras E depois os caras Passaram a rasteira Ou como que foi isso aí Foi um rasteiro Foi um galope Foi um pé telé Nada contra Nada contra Tá ligado O Paulo é meu amigo Tá ligado Não é polêmica não Mas ele sabe Que a realidade Hoje é meu amigo Tamo devendo Um churrasco Um ao outro Que a gente marca A marca Mas nunca dá certo E já já O Paulo tá vindo aí Com a Blitz Com o cantor novo O produto novo E ó Se prepara Que os caras Tão vindo Grandão também Mas foi Isso foi uma parada Que tipo Foi bom Que eu aprendi Com isso Mas tipo Hoje em dia Você reconhece Que foi bom Mas naquela época Foi meio que uma sacanagem Foi Na época Foi meio que Porra foda Fudeu Tá ligado Tipo E tirou Tá ligado Pensa aí Você tá aí Dando sangue Numa parada E aí do nada Você recebe uma rasteira Tá ligado Mesmo aquela coisa Que você criar um filho E quando depois Ele fala que você Não é o pai Eu tava falando É a mesma Uma coisa De você pegar Criar 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 Daqui a pouco O cara fala assim Não Me dá meu negócio Que tá registrado Em meu nome É meu Então já foi Entendeu Mas nada contra Vida que segue Logo depois Montei Diamante Negro Que a gente Badalou também Montei na época Era com Pé Paulo Era John 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 Tocava também Tocava percussão Que canta pra caralho Era Ícaro Que toca com Ícaro Que toca com Ícaro Ícaro Estamos juntos É A gente Mandou um salve Alô Ícaro Ícaro Desgraçado Ícaro Baterista Bicho é foda 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 Sou fã Sou fã A gente montou A banda Diamante Negro Na época Eu tenho um teaser Até hoje Acho que é nove minutos De banda Vou lhe mandar depois Velho Era sacode Eu lembro que na época Que a gente tocou Eu Vou lhe falar uma coisa Foi uma reviravolta Que eu saí Em meio a essas dificuldades Deus foi abençoando Eu consegui botar Essa banda Diamante Negro Pra tocar Em Anuri Que foi onde eu fui criado Onde todo mundo Me massacrava Eu botei um trio elétrico Grande Que o povo só via mini trio O povo só lembra As vezes Que teve trio lá Foram raras as vezes Tá ligado Inclusive Eu quero deixar frisado Que todo ano São Pedro Vai ter agora Bloco do Gaspazinho Anuri Todo ano Esqueça Vai ter lá O trio da gente Vai ter que descer Naquela porra Viu Então Meu prefeito Eu só quero que você libere Pra gente fazer Esse aí evento gostoso Porque já vai voltar A aglomerar Então a gente Já vamos fazer evento E nisso A gente botamos o trio Velho Pra mim Tá ligado Era algo Independente de tamanho De trio Pequeno ou grande Eu tava fazendo Uma parada que era De coração Fazendo música Então Quando eu faço Faço com amor Chega eu com esses caras Meu irmão E os caras Tudo de Salvador Tinha uns de Itabuna também Mas os caras de Salvador Pro pagode Os caras tem um molho Diferente Os caras do interior Tentam fazer Mas não Vamos fazer a rochadeira Quebradeira de Salvador É a mesma coisa Dos caras De Salvador Querem fazer a rochadeira Não gira Tá ligado Não conheço um Que girou Tá ligado Então tipo Não que Eles fazem Não desmerecem Faz Mas É aquela parada Se eu for fazer um pagode Hoje Eu vou procurar um produtor Lá em Salvador Tem Nel Nel Bess Que produz pra caralho Emerson Timbal Play Nelson Big Big Menino Juan Que tá lá no pagode Então tipo A gente tem Várias pessoas Que agora Se for pra rochadeira A gente tem que procurar A pessoa da rochadeira Não vai procurar Quem faz pagode Pra fazer a rochadeira Que é uma parada Que pode até Vou achar que dá liga Mas não dá Tá ligado Então tipo Quem faz bolo Faz bolo E quem faz pão Faz pão Entendeu Exatamente E a gente chegava Acabando com tudo E essa banda Uma banda Só que aí Era dificultoso Eu tinha que sair Eu saia de um bairro Pra outro Era distante Eu ia No dia que tinha dinheiro Eu ia No dia que tinha uns amigos Deus abençoou Que tinha uns amigos meus Lembro como hoje Cara de peixe Que tinha não Tem até hoje Uma granja Mandava até um salve Vai merecer esse arroba Porque eu ia falar uma coisa Mandava frango pra gente Mandava carne Pra gente não Mas pros meninos Que moravam na casa Que os meninos Moravam tudo na casa E eram abandonados Os caras tipo Vieram de Salvador E o empresário Que era da banda Deixou os caras lá E tipo Se vira Aí porque os caras Matavam a caixinha Outras bandas Pra levantar o dinheiro Pra fazer alguma coisa Ele mandava os caras Se virarem Mas não chegava junto Tá ligado Só deu a casa Uma casa também Que era Porra Sem palavras Tá ligado E aí um dia Eu voltando do ensaio Eu lembro como eu E um baixista Eu voltando Só não voltei chorando Mas sabe Quando você volta Bem abatido E sabe que você Tá sempre tomando na cara Eu sei como é que é Tentando fazer O melhor E só você se ajudando Aí nesse dia Que eu voltei do ensaio Eu parei assim Eu falei Porra Já que é pra ver Assim Eu falei Ô Niu Na hora que Primeira ligação Que eu recebi De alguém aqui Alguém de Salvador Quem seja Pra ir pra uma banda Eu vou Vou montar um produto Eu vou Velho e a gente Veio andando Lembro como eu Na Avenida Itajuipa A gente entrou no início Quando chegou Perto do final Da Avenida Itajuipa É Uma esquina antes Do semáforo O telefone tocou Ricardo Moura E aí Já atendi Ele aqui E aí Cavalo Eu falei E aí Como é que você tá Ele Tô de boa E aí Que dia Vamos gravar Eu falei Você que manda Ele falou Vem amanhã Ou vem hoje Eu tava voltando Pra casa a pé Porque eu não tinha Dinheiro de pagar O ônibus Eu ia ter dinheiro Pra ir pra feira E pronto Já é Vem Beleza Pra ele Na mente dele Era tipo Era fácil Vem E pega o bolso E vem Marca o horário De ir Eu sei um real No bolso Eu lembro Que eu tinha feito Uns dingo Na época Os caras mafiou Também Esqueça E era primo Meu também Eu levei Um prefeito Eu levei Um empresário Que tava Pagando O dingo De um vereador E Eu vi o dingo De um prefeito Presente dele Orlando da hora Até mandamos um abraço Pra Orlando da hora E toda a sua família Aí Lourinho Do Cavalo Tamo junto E Chegou E falou O brother Que foi o vereador Falou assim Não Agora eu quero Neto cantando Quero Sabará cantando Sabará é diferente E aí voltou Aí eu fui Chamei Na época Cara de bolo Pra gravar E tava cara de bolo Eden Michael Aí os caras foram Beleza Levei os caras pra lá Levei o bolo pronto Que eu gosto de levar Bolo pronto pros outros Tá ligado Levei o bolo pronto Na hora que chegou lá O bolo aqui Paz não sei o que Vou lhe falar uma coisa Os caras chegavam Na minha cara Aqui Oxi O cara canta mais que ele aqui Vou botar esse cara aí Desse jeito Caramba Tá ligado Resumindo Na negociação Os caras se eu não me engano Cobrou Parece que foi 1500 em uma música E 3000 em outra Ficou pra me pagar 150 reais Vou lhe falar uma coisa Dos 150 reais Que me pagou Eu recebi 100 50 ficou na pendura Que até hoje Eu não recebi É complicado Mas aí quando o Ricardo Ligou Você foi fazer parte De qual banda Tá ligado Ele chamou Não tinha projeto Aí eu Nesse corre do dinheiro Pra viajar Consegui um brother Que me prestou dinheiro Viajei pra feira Chegou lá Foram me buscar Lembro como hoje Aí o Ricardo chegou Mais tarde Me pegou Volta a tomar um Minha tia chegou ali Deu sede Rapidinho Aí já era E aí Ricardo Foi lá me buscar Fomos pro estúdio Chegou no estúdio O Ricardo veio Falou assim Cavalo Desse jeito Cavalo Vamos gravar um axé Pronto Obrigado Aí o Ricardo falou assim Cavalo Vamos gravar um axé Velho Na hora que ele falou Seu axé Ele já tinha uma base De mais ou menos Ele botou uma harmonia aqui Ele veio Sua voz Vai Falei assim Velho Axé não rola não Aí ele Porque tipo Os caras Vem de lá pra cá Os caras largou Corra de pregada Largou o som do povo Me largou Atropelo Eu vou gravar Com os caras Eu vou gravar Axé Eu falei Não Espera aí A gente vai fazer Um axé Futuramente Mas Vamos fazer assim Uma rocha Aí ele Bora fazer um ritmo Então Bora Eu falei Apai eu tenho umas ideias E aí eu falei Ó O bumbo Eu penso no bumbo Pegado um toque novo Mais arrastado Tá ligado E Nesse molho Aí Vim o flange Eu falei O flange Você lembra Aquela música De harmonia Aviãozinho Avião Os caras botaram Tcham Tcham Botaram o flange Falei o flange Isso aqui Beleza Rapaz Essa virada aqui rola Que segura Tá ligado Aí ele falou assim Pô rola Só que tipo Eu fui dando as ideias E ele fazendo da forma dele Eu sei Tá ligado Eu só fui Resumindo Deu esse ritmo Que foi o ritmo que Originou o Gaspazinho Que patenteou o Gaspazinho No mercado Velho Rapaz Da porra Na hora que bateu Bateu Aí botamos uma base Vamos voltar agora Fazer um repertório Pra gravar Fizemos um repertório Pra gravar Quando Foi numa quinta-feira Fomos pra casa de Divaldo Na Laje Os caras chegaram Pra gravar Pra esse dia Que eu falei Cerveja Lembro como De Oliveira Me acordou Com um copo de uísque Aí eu falei Não Se eu tomar isso Eu fico rouco Preciso tomar Uma cerveja gelada Pra voz abrir Ele falou Gelada Eu falei É Vai no bar das novinhas Que tinha um bar das novinhas Que as novinhas ficavam lá Só sacudindo a raba Falei Vai lá no bar das novinhas Que a do bar das novinhas É melhor Traga Que tá tinindo Resumindo Chegou Fomos gravar Gravamos o repertório A última música Se gravaram Foi Cavalinho E aí Voltamos Gravamos a música Cavalinho Escolhemos o repertório Pra ver quem ia ficar Primeiro Começo Meio Fim Aí Cavalinho Foi a última Voltou pra cabeça É aquela frase Os últimos serão o primeiro Exatamente O repertório do CD Ele tá todo como devia Cavalinho Era a última música Só tirou o Cavalinho De última E botou na primeira E o repertório É aquele jeito E aí E aí Foi Aquela parada Eu lembro como hoje A gente saiu Eu tava em feira E o som do povo ia tocar Em Ilhéus E aí Pra sair em Tabuna Eu desci mais os caras Aí vim Eu e a Mauri A gente Meu brother Compadrezão ali Véi A gente vinha fazendo resenha Chegou o carro Eu falei Véi Quer ficar aqui em Tabuna Não Mas tarde a gente vai Pra Ilhéus Não Não vou descansar Não sei o que Se mandaram Lembro como hoje Ficou eu e Donguinho Donguinho lá O percussionista Donguinho Donguinho que virou Donguinho violão Donguinho guitarrista Que é Donguiboy hoje Ah é Donguinho é Donguiboy Eu tava confundindo com o Minho Com o Minho Mas eu tava Donguiboy Minho me abandonou esse dia Minho me abandonou Eu tava Dongu lá O Donguiboy Minha safada me abandonou esse dia Foi pra Ilhéus Aí ficamos lá A quebrada como é A quebrada como é A quebrada como é A quebrada desse jeito Aí Pegamos Ficamos lá E Donguinho Tomamos café Os caras foram embora Pra Ilhéus Um brother meu Falou assim O brother que me emprestou Dinheiro pra viajar Falou assim Ô véi Baixou um CD aqui De Fudei Falei o que rapaz Foda Você vai gostar Porque tipo Eu sempre tava atualizado Então tudo que era novo Eu baixava Pagode Arrocha Sempre tava atualizado Então tipo Além de De cantar Eu curtia Eu sei Até hoje eu faço isso Eu curto os outros artistas Porque eu sou fã Os que vem começando agora Que eu viro fã também Então tipo Eu vou escutando a galera E aí Ele falou Travei Trouxe um CD aqui Tô indo lhe buscar Pra onde não Vamos pra carreata do prefeito Falei Beleza Donguinho Bora pra carreata Donguinho Bora Falei Vamos tomar gelo Tang Bora Tô vindo de lá pra cá A gente escovou nos dentes Falei Ó Alguém baixou o CD aí Aí Donguinho falou bem assim É nada Eu falei Baixou Ele falou assim Aí foi encostando Aí foi assim Aí ele É mesmo Chega meu brother Para o carro A gente vem Entrando no carro Aí foi Na hora que a gente chegou Vai descendo Aí Donguinho Antes de sair de casa Ele falou assim Mas também é seu brother Vem lhe buscar Por isso que ele tava Tocando sua música Na minha mente Já acusou logo Ele sabe que eu fui gravar Ele foi Chegou e falou assim Eu fui botar Piva A gente saiu Da casa de minha prima Não andamos Dois Dois km Passamos Não andamos dois km Pra chegar na principal Passa um paredão E vai 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 no caralho E vai tentar Rapaz Daqui a pouco Vem outro Rapaz Daqui a pouco Já vem outro carro Sou o rei Do puta Aí Donguinho Falou assim É porque é sua cidade Aí o povo Foi baixar o CD Na hora que a gente chegou Na praga Já de nó Que era pra carriata Começar Ele falando coisa Tem uns carros Que ganham a pontazinha Que é pra tocar As músicas O paredão Que é pra ficar divulgando Tá ligado Botar a gasolina Pra puxar o paredão E era pra tocar A música do prefeito Rapaz Só tocava a gaspazinha Eu acho que o prefeito Era cavalinho Tá ligado E aí era uma Atrás da outra E o povo E outra Eu Com um brother Brother é brother não Um pilantra Que depois me deu um a zero Também me roubou Tá ligado Roubou não Vou falar assim É Meio que é isso né Tá ligado Diretamente É A gente empurrando o carro dele Vem Tá ligado A gente aqui ó Vinha lá pra cá A música estourada Os carros tudo tocando E a gente lá empurrando o carro Empurrando o Fusca Tá ligado E aí ficou Aí os caras falaram Só um brother Que sabia que era eu Donguinho Ninguém mais sabia que era Foi um pai Léo O som do povo Nós que chegou lá Porra Não tem nada Bovo 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 Falei Esqueça Você falou de mim Eu lembro de mim O meu viajou Eles viajaram Nessa mesma semana Eles viajaram pro lado de Porto E aí botaram Tinha duas caixas de CD Dentro do carro E o meu falou assim Eu vou fazer um lançamento de CD Pegou o CD Pegou o CD Jogou pela janela Em Onápolis Foi tocar em Tamaraju Meu falou que quando voltou De lá pra cá Onde ele passava Só tocava Gasparzinho Ele falou Rapaz Jogou o CD em Onápolis E aí foi aquela parada É tipo É aquela coisa Aí as pessoas chegam e falam assim Aconteceu do nada Não, não aconteceu do nada Tá ligado? Tem todo um processo Um processo Toda uma luta Pra gente chegar onde chegou Eu gravei pensando em tocar em Minas Tocar ali em Vitória Porque a maioria das bandas da Bahia Faz muito Minas e Vitória Tá ligado? Eu com nove meses de Gasparzinho Eu tava tirando passaporte Pra ir tocar nos Estados Unidos Eu vou falar de verdade Lá na minha região Que eu sou de Maraú Sul da Bahia Você é louco Naquela época ali Onde você ia Ela vai no cavalinho Certo Acho que não só Eu fui no Nordeste Do Brasil todo Rapaz Eu tenho várias Várias resenhas Assim De isso De a música que ela tá tocando E as pessoas Eu conheci um cara A gente dando um olé de lancha E aí parou O cara Tem um cara que é o seu fã Parou Aí parou Uma lancha perto da outra E aí o cara falou Você aqui O cara que você falou Que você é fã O cara aqui Gasparzinho Irmão O homem do cavalinho Ele É nada Olha Eu peguei uma tela Peguei uma A mulher Me pegou Dentro do motel Com três negas E a música tava tocando Vai no cavalinho Ficava no repete Pra as minas Ficarem dançando Eu falei Pra cara dele Eu falei O que rapaz Aí ele foi E a mulher pegou Chegou lá quebrando tudo Eu falei Essa música aí Vai marcar minha vida Eternamente Eu falei Então tipo Vários episódios Eu tava conversando Com meu irmão Esse tempo Ele falou Eu tava na casa de show Eu acho que ele foi No Terra Country Eu acho que ele tava Eu fui lá Eu não gosto de dizer assim Ele falou que Tava lá Na hora que as bandas Parou Que colocou o cavalinho Diz que a galera Começou a jogar Whisky pra cima Foi estouro demais Loucura E outra Foi uma música Até na música Tentaram roubar Eu lembro que eu fui gravar Cavalinho foi a última música A ser gravada Porque quando Eu tava gravando Samir Coelho Entrou em contato comigo Pelo Facebook Que é um dos compositores Ele e Big Big Mandar um salve pra eles Tanto a Coca também Pegando seus irmãos Os meus compositores Mas o povo frisou No cavalinho Porque achou que era só o cavalinho Mas não era um cavalinho Era um cavalinho Que tinha um popozão Que era dono do Rei do Puteiro Que pegava sua irmã Que tinha uma mulher GPS Que não tava nem aí Tomando Coca Tá ligado Então tipo Era uma música Atrás da outra Não foi um hit Foram vários E o meu velho Eu acho que na Arranchadeira Tem tempo que teve um CD Mas não foi uma música só não Foi do começo ao final Foi o CD todo Então tipo Velho E outra Foi uma parada que foi tão rápido Que gravando Eu gravei muita música Que eu gravei É Pelo Olhando Mandar até um braço A fala Estraladinha Estrala 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 Porra Gravando tudo Olhando O CD estourou A gente soltou o CD Uma semana antes da eleição Teve a eleição Na semana Na outra semana Foi festa Então com 15 dias A gente pensou que ia ter show Em dezembro A gente soltou em setembro Com 15 dias A gente já tinha data marcado E não tinha banda Se gravou É Ricardo O violão Quem botou Foi Loi Na época Que tocava violão de Nalho E os solos Foram Rafael Então Não tinha banda Do nada A gente tinha show marcado Como Show Eu falei Eu tinha um formato Já na minha mente De como botar banda Vamos montar a banda Montamos a banda Pra cantar no show Eu só sabia cantar Três músicas Você é doido Minuto 4 Cavalinho Pegando sua irmã Rei do puteiro E popozão O resto Era lá maior E pagodão E arrochadeira E tome Estrala E já foi A vantagem é que Como você não sabia a música Mas você sempre teve Uma presença de palco Da porra E dava pra salvar E ainda mais Como tinha uma música Batendo Tá ligado Eu lembro que eu fui tocar Eu toquei em Bicuí Você vê como Dá uma reviravolta Passei todo esse perrengue De Bicuí Tá ligado Quando a música Estourou Que a banda Entrou em evidência Primeira cidade Que eu fui tocar Bicuí Bicuí Tá ligado Ó a volta que o mundo dá Ó a volta E olha todo mundo Que tava lá Vários que chegavam Na minha cara E vários que falavam Por trás Tá ligado Onde tava lá Praça lotada E todo mundo Pai Eu vou falar uma coisa Pense uma galera massa A galera de Bicuí Que os que é de verdade É de verdade Tá ligado E os que já admitiram A gente já se afasta Tá ligado Agora os que é de verdade É de verdade Pense num lugar Que é tanto que o Sanjão de Bicuí É um Sanjão Mais foda Tá ligado E tipo A galera que tinha ranço comigo Era a galera de banda A galera de banda É um ranço da desgraça Que eu queria saber Por que ranço Se cada um tem sua estrela Então luta Pra fazer a sua brilhar E o sol brilha Pra todo mundo Então tipo Não adianta ninguém Entrar na linha de ninguém Então Fora o único Mas o resto O povo em Bicuí As pessoas É tanto que o povo Aluga as casas Pro povo ir pra dentro Das casas deles Pra passar o Sanjão Em Bicuí Então O povo é receptivo De mar Porra Eu vou pra lá Chego lá Me sinto de casa Tá ligado Entro em casa de fulano Entro em casa de ciclano E bebo E fico à vontade E tipo Fico alegre Quando as pessoas falam Nunca mais veio aqui Então tipo Isso é bom Tá ligado Pra o lugar que eu passei Tá entendendo Então foi uma época boa E quando o Gaspazinho surgiu Fomos pra lá É até hoje Eu me lembro Que lá na região Na minha região Que eu morava No sul da Bahia Lá o pagodão Pra entrar É uma coisa mais difícil Lá só entra a rocha dele Foi tanto que a música Lepo Lepo Quando você gravou De piscirico lá O pessoal precisava Que a música Era do Gaspazinho Depois que chegou O carnaval Que eu pôr pra televisão Que o pessoal Que que é essa música Essa música é de Gaspazinho Todo mundo sabe Essa música aí Foi uma parada A história dessa música É muito longa Essa música Conheci Felipe Araújo Cristiano Araújo Cristiano Araújo Conheci Cristiano Araújo E também conheci Felipe Araújo Também através da música Mas já foi bem depois Conheci Cristiano Araújo Através do Lepo Lepo A gente foi tocar Em Palmas Lembro como hoje A gente foi tocar Não lembro a cidade Eu sei que a outra era Pô Poxa Fugiu o nome aqui Mas a galera Eu acho que vai lembrar E vai falar Que tocou Na época A gente fez uma dobrada E o cara que contratou Ele fez uma dobrada Como é que você faz uma dobrada De 220km De uma cidade Pra outra Ô porra Tá ligado Aí ele queria Contratar A banda Botar pra foder Na banda E achar que o povo é besta Tá ligado E aí a gente tava indo Pra uma E eu parei Até agora Até agora Não chegou Já andamos Quantos km motorista 120km Eu falei Volta Volta Porque a gente não vai dar tempo Nem fazer o que a gente tá indo fazer E nem vai dar tempo voltar E o ônibus da gente Tá na outra cidade Na hora que chegar O povo já tocou fogo em tudo Então tipo Que loucura é essa Tá ligado Foi uma cidade Do Maranhão Se não me engano Cailândia Tocou fogo? Não Tocou não Mas na época Quem tocou primeiro Foi Matheus e Calhão Na época Não tava Tão Em evidência Foi Matheus e Calhão Rolou até a rezinha Que os caras jogaram pedra Quebraram o LED Que jogou pedra Na cabeça de um deles Não sei se foi verdade Mas tipo Tudo Pelo Pelo O erro do contratante De querer ganhar muito Em tão pouco tempo Então como é que você bota Uma dobrada dessa? E aí quem leva o fumo É o que? Sempre a banda Tá ligado? Exatamente Então a gente que sempre leva o fumo E o Gasparzinho Véi Foi uma parada que Não A música Lepo Lepo Você conheceu com o Cristiano Arruz Pronto Porque eu fugi da parada aqui O Lepo Lepo Aí eu Dessa dobrada No outro dia No domingo Eu ia tocar em outra cidade Que eu não lembro Era no Pará Na beira do Rio E a gente Fomos lá Na hora que chegou Lembro como hoje Luciano Brasil chegou Falou assim Rapaz Cristiano Arruz Quer lhe conhecer Não sei o que Aí eu falei Massa Não sei o que A gente parou Pra tomar uns whisky Aí ele mandou Uma mensagem Pra mim no Instagram Aí Eu fui Conversei com ele Trocamos Zap E começamos E ele falou E ele falou Gosto do seu trabalho Pra caralho Porra Lucas Lucas Falou bem de você Não sei o que E aí Você gravou até uma música Com ele Eu falei Foi Essa música Lepo 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 Bora gravar junto Pegar os vídeos aí No Youtube Lepo Lepo A letra é uma letra Que eu inventei Na hora Ah Já não sei o que Fazer o banco Eu tô devendo A minha casa Financiada Porque eu não sabia A letra Eu sabia Que era do Han 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 Lepo Lepo Cristiano Araújo Ficou doido Pra pegar a música Passei o contato De escanduas Ele chegou até Gravar Fazer clipe Da música Mas não soltou E aí Nisso Eu soltei a música Como soltei Não soltei muito trabalho Porque o Cavalinho Cavalinho engoliu Até 2015 Que eu gravei a música Com o Lucas Louco Soltei E Cavalinho engolindo Não deixou passar não Então tipo Foi uma parada Que foi Deus mesmo Perguntar Perguntar o que foi Deus Então no caso ali Da música Lepo Lepo Ficou entre você Márcio Vito E Cristiano Araújo Só que Cristiano Araújo Se eu não me engano Ele tinha pego A liberação Com o compositor E Márcio Vito Também tinha Porque Felipe De dois na época Era back vocal dele Deu com os dois Aí ficou Só que pode os dois executar Um tá no pagode E outro Só que se Cristiano Araújo Lança Vinha grandão Sem medo Tá ligado Aí foi na época Que Márcio Vito Começou a pegar vídeo Da galera pedindo Pra cantar Lepo Lepo E aí canta Lepo Lepo Ele tocou no festival de verão Passou vídeo De todo mundo cantando Aí um atacante Do Atlético Paranaense Me faz três gols E pede Lepo Lepo Com quem? Com Gasparzinho no Fantástico Aí eu falei Estourou papai Aí eu falei Márcio Vito Depois de pedir Um tanto de vídeo Desse aí Agora Ele vai endodar Mas tipo Foi algo que aconteceu Tá ligado? E Deu aquela esquentada Quando o Cavalinho Tava expirando Lepo 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 Ainda deu esquentada Na parada ainda E aí o Cavalinho Continuou engolindo A gente gravou A música Com 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 Lepo Lepo E tipo Só tenho a agradecer Agradecer Felipe Scandua Jorginho Felipe Scandua Que Deus abençoe Mais um compositor Foda Jorginho Compositor Foda Buja Também São os parceiros Das antigas Mandar uns abraços Vou mandar uns abraços Para os meus compositores Aproveitar aqui Lin Jotateles Moura Arthur Moura É 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 Primo Vários Outros compositores Que Vem ajudando a rocha Deira E vem fazendo música Que tem um dom Maravilhoso Que é um dom De ser compositor Tá ligado Então Deus abençoe a todos vocês Estamos juntos Sempre Mas aí ô Neto Outra coisa que marcou Bastante A Gasparzinho Foi a questão Dos plágios Fala um pouquinho Para a gente Porque deu muito Problema Mas antes de você Responder Essa Vamos fechar O frizz Primeiro Aqui é tudo Assim ao vivo Bebê Aqui ó Fui buscar O O Tang Tá ligado Que se meu copo Não tiver que ir por perto Mas então Antes de você responder A pergunta Do Do Dos Dos plágios A marca Gasparzinho em si Quando você chegou lá Para o Ricardo Ricardo já tinha a marca Ou foi você que levou Rapaz Quando eu cheguei Como eu falei Foi um projeto Que tipo Ele queria gravar uma cheia Eu não tinha É Como é que se diz Não imaginava E a marca Gasparzinho Quando eu morava em Bicuí Tem um brother meu Porra Mandar até um abraço Aqui Ricardão Ricardo E Tati Viu Prima Que Tinha um carro Um no preto E aí Eu rodava com o carro dele Que eu não tinha carro Aí eu rodava o carro dele Emprestado Para tirar uma xilipeira Tá ligado Os sonzinhos batendo As rodinhas bonitas Eu pagava de Playboy Na hora que tava Tinha um momento De flash Na hora que tava dentro do carro E como o carro era preto O vidro Fumei Tá ligado E aí a gente só andava Com o vidro fechado Tá ligado Eu fui botar o nome Gasparzinho No carro No Uno Então tipo Aí eu cantava na Blitz E ficava rodando no carro E botava o nome E ficava O nome Gasparzinho Aí a gente Vira e volta O povo Gasparzinho Gasparzinho Aí ficou Quando eu fui gravar Eu falei assim Falou Que nome Vamos botar no projeto Falei O nome é Gasparzinho Aí os caras Não Gasparzinho O nome é Gasparzinho Aqui não rola não Eu falei Vai Gasparzinho E aí veio tudo Tipo Gasparzinho O bebê Porque minha mãe Me chama de bebê Até hoje Se eu pegar um áudio aqui Mostrar um áudio De minha mãe Ela fala O bebê de mamãe Tá ligado O Só na maldade Veio de um grupo Que eu tinha de amigo Tem um brother meu Fisioterapeuta Titio Mandar um salve Que a gente fez um grupo De amigos Que o nome do grupo Era Só na maldade Que a gente ia pra Ibicuí Curtiu São João Imbicuí E o nome da casa Era Casa da maldade Tá ligado Então foi Tudo dentro da música Tá ligado Então aí Chegamos Montamos E soltamos Então no caso A marca Gasparzinho Por direito Por ser Que levou o nome Pra Ricardo Muno Pra Ricardo Muno Então a marca Gasparzinho É sua no caso Rapaz Hoje a marca é minha Sua Tá ligado Hoje a marca é minha Eu não sei Se teve outro tempo Que foi de outro Tá ligado É aquela parada Tipo É Eu fui pra lá Pra fazer Na hora que chegou Vamos botar o nome da banda Não tinha o nome Eu fui Deu o nome Pra colocar Se eu dou o nome Pra colocar Por direito É meu Tá ligado Mas Ô Neto Você conseguiu registrar O nome Gasparzinho No INPI Rapaz já Já Inclusive Por causa da pandemia É A gente entrou em dificuldade De ter o acesso Logo Mas já tá tudo Correndo bem Tanto que já tá rolando Até uns processos Com A galera que se passou Por mim Tá ligado Então Tá aquela Aquela parada É Deixa eu trabalhar E que eu trabalho aqui Tá entendendo Tá entendendo E aí Tão aí ainda Tem gente que se passa ainda Tá ligado Mas assim Qual foi a A sua treta Com 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 Mr. Brian Que eu noticiei vários vídeos Lá no meu canal Boa foi Na verdade Eu sou um cara Que sou homem Primeira vez que a gente tá se vendo Mas desde a primeira vez Que rolou alguma treta Assim Você chegou pra mim Perguntei Perguntou Fui dar a ideia pra você E passei a realidade Até agradecer Absoluto Detenimento Que ele me passou Seu número Na época Porra Tamo junto Então tipo Eu sou um cara que se você vai Perguntar pra mim Eu vou falar Você é verdade O que adiantou chegar pra você Falar mentira E lá na frente Você saber que é verdade Exatamente Tá ligado Então tipo Você é homem Duas caras Então tipo Eu aprendi na vida Que o cara tem que ser homem O tempo todo Tá ligado Nasci na quebrada Então na quebrada O cara é homem o tempo todo Eu tomo salve Eu tomo pega E o Não da música De que música Do cavalinho Pronto Aí o senhor fez a pergunta Aí me aparecem as pessoas Não porque tem uma banda Chamada Gaspazinho Que cantou que música Então só pra Tá ligado Então tipo É uma parada que A gente chegou e falou assim Cheguei do nada Pra o povo Acho que é do nada Mas tem Muito um trabalho Teve muito Uma dificuldade Pra gente chegar onde chegou Tá ligado Então não é do nada Tá entendendo Então as pessoas Acham que é tipo E acontece Tá entendendo Então só pra Pra ressaltar aqui Na época lá Você estourou com a banda Gaspazinho Trabalhando com o Ricardo E o Rafael Moura Aí se eu não me engano Em 2014 Você meio que Se desligou lá Da empresa dos caras Foi Meu último carnaval Foi o último carnaval de 2014 Aí Continuou usando Gaspazinho A gente liguei Continuou usando Gaspazinho Aí Ricardo e Rafael Moura Junto com o Di Oliveira Trouxeram o Mr. Brian De Oliveira Chamou o Mr. Brian Na divisão lá Que eles separaram A marca Gaspazinho A marca Gaspazinho Segundo Di Oliveira A marca é dele Tá ligado Mas aí O Ricardo foi Pegou Só que aí Gravou o Brian Os caras Os caras foram Pegaram Regravaram a música Com o Lucas Louco Botou a voz De Lucas Louco E tipo Foram uma parada Que Na época Eu que convidei Lucas Louco Na verdade A gente tinha Tinha noite Tinha um vínculo Uma amizade Tá ligado De música Não amizade De pessoal De ir em casa Mas no mundo da música A gente conhece artistas Que a gente tem um vínculo Como eu gravei uma música Com o Péricles também Então tipo Foi o vínculo meu Como é que a pessoa agora Pega Vai usar o mesmo nome Na minha banda Vai botar outro cantor E pega a voz De outro cantor Que tá fazendo parceria Comigo pra botar Aí na época Eu falo que as coisas Estão assim Deus foi tão bom Lucas Louco Foi contratado Pra tocar em Feira de Santana No dia eu tive show Não tinha como estar lá Lucas Louco Fez um vídeo Mandando um abraço Pra quem? Pra você Cantando o que? Pra meu carvalinho E a música Eu tinha gravado com ele Então tipo É loucura Tem coisa que acontece E Brian Eu acho que ele engoliu Uma pílula da ilusão Tá ligado Que Deram a ele Ele se sentiu O gaspazinho Tá ligado E aí pá Não sei o que Ele não conta as vergonhas Do lugar que ele foi Que ele foi E o povo chama ele de falso No lugar que foi Pra chegar e tirar Não Isso aí eu faço Não é original não Isso é ridículo Tá ligado E um cara que nem Mr. Brian Que canta pra porra Tá ligado Sou fã do trabalho dele Desde a época do bonde Do neurótico Ela gosta Conseguir seguidores Tá ligado O pessoal gosta da música Da gente Gosta Eu tenho Milhares de pessoas Que me escutam Mensalmente no Spotify Mas nem todas essas pessoas Que me escutam Me seguem Eu vou ficar agora Pedindo pra me seguir Tá ligado Quem vai seguir Porque gosta Tá gostando Do que eu tô postando Cheguei pra Brian Falei Brian Por favor Filho Eu Derrubando Todos os Instagram Todos os Instagrams Que tem nome Gaspazinho De Oliveira Usa um Que tinha mais seguidor Que você E eu vou derrubar Fulano Vou derrubar Você Olha o que eu tô lhe falando Tira E não é mentira não Eu vou ser Brian Que você depois foi pra Pra sua internet E abrir a boca E arrotar Que Ah que eu gravo O que faz mesmo Abre a boca Pra dizer que faz agora Bebê Porque o processo Tá em andamento E tá lindo Você abriu um processo Com o da Brian Tá em execução Não era melhor Ter calado a boca É errado Sou eu Ou ele que se passa por mim Ainda vim me afrontar Tá ligado Cheguei pra ele Falei Tira o nome Gaspazinho Do perfil direto Porque senão eu derrubo E eu derrubei Todos os nomes Qualquer banda Que quer se passar O Gaspazinho Se torna banda Sem rede social Porque todas as redes sociais Eu derrubo Por que? A gente tem um registro A gente tem uma verificação Então tipo Quem é o falso? É eu que tô correndo certo Ou quem se passa? Aí ele pegou O que eu falei pra ele Tirou o nome Mudou pro perfil embaixo Botou o Gaspazinho de novo E foi fazer show Tá ligado? Aí eu fiquei de boa Derrubamos alguns Os outros Foi bom ele executar Tá tudo Notificado E hoje tem um processo Por quê? Por falta de Sabedoria Ou Imaturidade Ou é cego Que o cara com o dom De cantar Que nem ele tem E os outros que se passam Tem também E tá se passando Podiam Se tem um dom de copiar Tenta fazer algo novo Criar Criar Pra tentar mudar Tá ligado? Eu era uma cópia Porque eu escutava vários cantores E cantava da forma dos cantores Quando eu fui gravar Gaspazinho Eu gravei Sendo eu Sabe quando você fala assim Vou me entregar no CD? Tá ligado? Então Foi isso que aconteceu E até hoje Aparece Gaspazinho falsa aí Tem uns advogados Que tomam conta das paradas E eu vou lhe falar uma coisa A gente perde tanto nisso Em shows E perde também no digital Até hoje Eu nunca recebi um real de digital Minha música Minhas músicas Foram as músicas Mais executadas Em 2012 De novembro de 2012 Até 2015 Foram as músicas Mais executadas Então no caso Você não ganhou nada Do Cavalinho? Nem um real de digital Oxi E a música A música subiu Pela som livre Eu queria saber Até porque Até hoje Eu nunca recebi nada Tá ligado? Então tipo Mas você sabe assim Quem Tem um cara Que um tal de Mozart Mova as coisas das contas Que alguém fala E aí ele muda Bota nome de produtora Vou lhe falar uma coisa A maioria dos artistas Nunca fala nada Nunca comenta E ele sempre dá um a zero Na galera E tipo Fonograma Essas paradas Sempre tá dando um a zero E tipo O cara deve estar aí Ganhando uma puba Maravilhosa Que eu ouvi falar uma coisa Ou deve ter ficado Milionário Porque Cavalinho Se você pegar uma música Eu fui dar entrevista Na rádio aqui A mulher falou Só a música Um milhão E não sei quanto Mas eu nunca recebi nada não Mas assim Você calcula assim No mínimo Quanto você tomou de prejuízo Nessa música assim Na música Cavalinho Só a música Cavalinho É só a música Cavalinho Assim no digital Nos streams Porra deve ter Um Eu acho que Pra mais de um milhão Tá porra Dá uma grana boa Pra mais de um milhão Por que? A gente nunca passou Pronto Quem produziu Foi eu Ricardo E Rafael Tá ligado? Quem gravou Foi eu e Ricardo e Rafael Quem botou o violão Na base Loe Então tipo O fonograma Tinha que ir nós quatro Tá ligado? O digital Vamos receber nós quatro Cada um recebendo pelo seu Pelo que foi feito E até hoje nada Mas tipo Eu aprendi com a vida Tá ligado? Hoje minhas músicas Lancei uma música agora Nova música Empurradinha Que é uma música Que eu tenho ouvido Bem Me preparando Pro carnaval E hoje Eu já vejo Tudo Raizado Tá ligado? Um registro Já procuro Tudo vem raizado Então eu sei Pra onde minha música Tá indo Pra onde ela tá indo Tá ligado? E as outras Apesar de ser intérprete Mas a gente intérprete A gente cantou A gente começa a receber também Agora nessa pandemia aí Eu que teve de artista Que até hoje Não recebeu nada Eu vou lhe falar Que tem artista aí Que não recebe Nenhum real digital As músicas tão batendo Exatamente Tá ligado? Então tipo O único lugar Que o artista pode ganhar Sem trabalhar no digital Ainda tem pessoas que tomam E a gente tá em possibilidade De trabalhar Graças a Deus Agora tão abrindo E tá voltando E apesar que na Bahia A gente não voltou ainda Tá ligado? Então tipo Se você ver aqui em São Paulo A porra tá penando Na Bahia nada Outro lugar Então tipo O forte é o digital Porque a gente vai ficar perdendo Tá ligado? Então É uma parada que é foda É, deixa eu falar Mudando de assunto É uma parada que chamou Bastante atenção na internet Recentemente Foi o caso de DJ Ives E até o postulado No meu feed do meu Instagram Que você desabafou Lá ficou bolado Com alguma situação Que tava acontecendo O que é que você tem Que falar sobre esse caso Meu, velho? Pô, velho Eu fico bolado Velho a situação É como eu falei, velho Eu já Sou filho de pais separados E minha mãe Bati meu pai Meu pai nunca tocou Deu minha mãe Tá ligado? E minha mãe é pra cima De bicho, velho Bateram que nem homem mesmo Eu acho que aprendi A bater que nem ela Quando eu lutava Boxe era Bonzinho Velho Tá ligado? Mas tipo Meu pai nunca levantou o dedo Meu pai nunca Chamou minha mãe Descarada Nunca vi meu pai Falar uma ofensa De minha mãe Agora eu já vi bater Meu pai bateu em gente Porque falou de minha mãe Tá ligado? Tá ligado O cara do nada E Qual foi? Tipo Vai falar de minha mulher assim? Porra E o pau comer E tome Então isso eu vi E quando eu vi O caso de Ives Se você ver Uma parada ali Em si hoje O geral Todo mundo Se promoveu Na parada Por que todo mundo? O cara bateu Na mulher Bateu Errado Tá Preso por que? Se não foi no flagrante Porque tá os vídeos Os vídeos Tá mostrando E porque o cara Tá na mídia Tá em evidência O cara tá até hoje Preso Se botar no canal Aí da Record Não vou nem fazer propaganda Não Mas a Record Mostra a realidade 24 horas O que tem de mulher Que mata homem De homem que mata Bode Tem uma mulher Que matou um cara Agora semana De facada Tá ligado? A mulher tá solta E Ives Tá preso até hoje Então tipo Qual foi o motivo Que o cara fez? Tem um brother Que é polícia Morava em Salvador Em Estela Mares Ele prendeu um cara O cara tava tentando Roubar um carro forte Trocou tiro com o cara O cara conseguiu Balear um policial O cara foi preso Chegou lá Que agora julgam na hora Chegou lá na hora O cara saiu primeiro Com os polícias E os polícias Ficaram lá assinando Papéis Então tipo Velho Uma parada que Fez? Fez Tá errado? Tá Demais Mulher não se bate Mulher começou aquele burburinho Você já viu Que vai esquentar Não tem nem como ir de força Vira as costas e some Quantas vezes Ele saiu de casa e voltou Tá ligado? Tem que pagar Quando foi preso Foi Eu falei Passou aí uns 10 dias Já dá O cara aprende Tá ligado? A vida ensina O cara lutou tanto Pra ser o DJ Ives DJ Ives é o cara Que cantou O compositor de Gordinho Gostoso Um das umas Mais executadas do Brasil Tá ligado? Então tipo Na hora que chegou em evidência A casa cai Caiu Pronto Mas não tira o mérito dele Como um artista Pela pessoa que ele é Então tipo O O Troglodista Troglodita Eu acho que a palavra é essa O O maluco Que tava agredindo a mulher É diferente do artista Tá ligado? Então tipo Não pode unir as duas pessoas São uma pessoa só Ele se queimou por causa disso Mas vai crucificar o cara eternamente Porque bateu na mulher Então o que é que Você acha que DJ Ives Ele foi preso justamente Mas pelo tanto de tempo Que tem mais de 40 dias Você acha que é injustamente? Eu acho que é injusto Eu acho porque você vê Uma pessoa matar a outra Hoje e amanhã Você apresenta com advogado E é solto É realmente E porque uma pessoa É porque artista Vou lhe falar uma coisa Nós artistas só tomamos no cu E a palavra é isso Artista não deixa de ser humano também Não E nós artistas somos humanos Estamos sem trabalhar até hoje Tá ligado? O que tem de gente Passando fome O que tem gente que passou fome Muita gente se preocupou Em dar cesta aí Pra quem tava já necessitado Ele falou uma coisa Mas quem tava do lado da sua casa Também tava passando necessidade Porque ficou sem trabalhar Tá ligado? Mas as pessoas gostam de jogar E jogar pedra E no caso Se você tivesse um fit Com o DJ Ives Na parceria Você apagaria? Apagaria não Não apagaria não Acho que foi Na verdade É o que eu falei Todo mundo quis se promover na parada Mas você acha que ali Duas promoção DJ Ives é o pica do momento Todo mundo quis fit com ele Beleza DJ Ives não é o pica do momento Não quero mais um fit com ele Eu tenho um fit com ele gravado Mas não vou soltar Por quê? Ele é um menino da mídia agora Aí eu lhe pergunto Não soltou Qual o motivo? Ah porque ele bateu em mulher Você vai mudar alguma coisa? Já que vocês artistas Que tiraram o fit de DJ Ives Porque ele agrediu a mulher Se planta diariamente Para falar dos homens Que agridem mulher E as mulheres que agridem homem Porque o assassinato Está acontecendo diariamente Então vocês Pegam Um momento De alguém ali E desce a madeira Quantos artistas aí Que fizeram tanta merda Mataram gente Deram tiro de gente E está solto No caso ali Eu concordo contigo Que a maioria dos cantores Que fizeram o videozinho Foi só para se promover Só para promover Aí veio não sei quem lá Vem aquele maluco lá Eu vou no meu Gentino Eu vou falar assim Logo vocês vão saber quem é Para se promover Vou lhe falar uma coisa Me diga uma música Que tinha um cantor aí Que era dele Só réplica dos outros de fora Pega as músicas Faz cover dos outros de fora E joga aqui Por quê? Você vai escutar as músicas De fora Tudo de fora Aí pega um DJ Ives Que vem de lá para cá Engolindo a porra toda Produz com o cara Estava apagado Aí o cara foi preso É o homem da evidência Ah não Eu tive uma música Que eu escrevi de DJ Ives Se eu soubesse Eu tinha falado Não eu tenho uma música Com o DJ Ives Eu vou apagar a voz dele também Aqui Para entrar em evidência Aproveitar Da cruz do cara Para poder se promover É para se promover É foda Então tipo Foi o que muitos fizeram Eu vi os caras Que diziam Eu falei uma coisa Vergonha o que Zé Vaqueiro fez Vergonha o que Xande Aviões fez Eu falei uma coisa Essas amizades aí É amigo da música Tem que ser amigo E um da música mesmo Eu falei uma coisa Eu não quero os caras Desse em minha casa não Doido DJ Ives estava diariamente Com o Xande Aviões Doido Foi ele que levantou Aviões na porra Foi ele que veio de lá para cá Com um molho diferente Vinha com forró Valendo Aviões sempre foi aviões Não vai tirar mérito DJ falou assim Vamos fazer um negócio diferente Diferenciou a porra E entrou no mercado Diferenciou a porra Como é que o cara vai preso Como é que você É meu sócio No seu canal E a gente faz uma parada Que aí você vai Acontece uma briga Lá não sei aonde Você pega É dar um muro no cara Eu dar um tiro Mata o cara Eu vou agora Eu não quero ele Mais sócio comigo não Porque ele matou o cara lá Não sei o que Então eu já queria ele tirar Faz tempo Amigar sozinho Que não tem nada a ver O cu com as calças A frase é essa Então tipo Eu acho que A primeira pronúncia deles ali Era falar assim Olha Não estou de acordo Com a situação Então se você pegar O vídeo dos dois Parece que a mesma assessora Não mudou nem as fases Para botar para os dois É a mesma frase Tá ligado Minha fala Não que não sou quem Vai afastar Não sei o que Não sei o que É o seguinte Eu não estou de acordo Com a agressão Isso é ridículo Com o papel que ele fez Fit não vou mudar Ele vai continuar sendo sócio meu Espero que ele mude E eu vou lhe falar uma coisa Torcer para mudar Que uma pessoa dessa Tem que mudar Ele tem que entrar no chá de realidade Então tipo O que eu falei Mereceu ser preso Mereceu Como não foi preso na hora No infragante Foi preso depois Passar dez dias Ó Já sabe Porque eu lhe falo uma coisa É músico O cara não é um traficante Não O cara não é acostumado A estar preso Direto O cara não está matando O cara está trocando murro Na rua O cara só faz música Tá ligado Ninguém sabe os motivos Da agressão dele Nem a agressão dela Então tipo É um casal Aí eu vou lhe falar uma coisa Como é que vocês julgam Se uma mãe estava do lado Da mulher na agressão Não fez desgraça nenhuma Um amigo Vou lhe falar uma coisa aqui Minha mãe Quando eu era pequeno Lembro como hoje Vi um cara me batendo E o cara era maior que eu Ela veio de lá para cá E caiu para dentro Meu irmão Vamos bater no cara Eu e ela Porque é mãe Mãe faz isso Pega um pin de uma galinha Pega um bezerro Da vaca Tá ligado E como é que você vai estar Com a filha Com o bebê No colo Então não se torna mais Mãe É mãe e vó E uma pessoa vai agredir a outra E você não vai em cima De bicho É extinto É estar dentro Tá ligado Então tipo É algo que é natural Eu quero ver alguém Agredir seu irmão E você não vir Dar uma botada Tá dentro de você isso Não é que você É um cara agressivo Mas você não vai aceitar aquilo Você não vai aceitar Ninguém agredir sua mãe Você não vai aceitar Ninguém bater em seu filho Então são situações Que se você ver O único lugar que o povo Pode apanhar E filho e mãe ver É no UFC Mas na rua Rolou alguma agressão Quem tiver do lado de quem For parente Vai entrar Não vai estar naquela situação Então tipo É uma situação que é meio complicado Eu não sei como Tal andamento Mas tipo Algum motivo Para o cara estar preso até hoje Tá ligado Não defendo Tá errado Tá errado Mas eu acho que está pagando Pelo O crime de muitas pessoas Que deviam estar preso Eu acho que a frase é essa Tá ligado Complicado Complicado Então Mas mudando de assunto Deixando-se casismo Mudando de Mudando de isso Para falar de coisa boa Vamos falar de coisa boa Espero que ele Ele tenha Mudado Tá ligado Espero que quando ele voltar Volte um cara diferente Para abraçar a família dele Abraçar a ex-mulher E pedir perdão E principalmente A filha Não sei se é filho É filho Para você ver Abraçar e dar carinho Como um pai Porque ele falou Ainda depende de qualquer coisa Tem que estar perto Exatamente Mas mudando de assunto O que você acha da música Passinho debochado? Rapaz Chama filho Vou até tomar uma Vem Eu e Dan 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 eu sou fã Doente Eu morava Eu morava em Anuri Na casa Em frente A minha casa Tinha um Barraco Que era um bar Vou lhe falar uma coisa A mulher não tocava Outra coisa A não ser Um toque novo Um novo tom Bondi do maluco Eu acho que ela Ela era fã de Dan Doente Que ela vinha tocando Todo CD de Dan Só que tipo Ela não sabia Que eram os artistas E esse CD Eu já tinha lido de casa Escutava Não sei o que Velho Conheci Eu tive o prazer imenso De conhecer Dan Infeliz Santana Vem aí Dan Batalhando E a gente na luta Me larga Agora Passinho debochado Na hora que eu vi Ele me pinta o cabelo de azul Eu falei Viado Você estourou Viu safada Madeira Agora eu vou falar uma coisa Vai aparecer vários amigos Para ele agora Essa é a hora Que aparecem várias pessoas Tá ligado Essa é a hora Quer ver uma parada Que eu falo direto Passinho debochado É uma das músicas Mais executadas Hoje no YouTube No Instagram Graças a Deus Eu quero que venha mais Uma atrás da outra Que minhas safadas Tudo merece Os caras são guerreiros Tá ligado Agora O que me impressiona É que os artistas Os que se acham grande Nunca pegam as músicas da gente A gente lança música Pega a música E bota no repertório Aí quando eles pegam A música estourada Bota no repertório As pessoas falam Como se O artista Tá levantando A carreira do outro Tá ligado Tá parecendo que Tá puxando Mas não sabe A luta que Dan passou Daquinha Daniel Tá ligado Então Não há luta sem vitória E a vitória é merecida Aí vou lhe falar uma coisa Passinho do Debochat Tá estrada Passinho do Debochat Esqueça É hit Meu irmão Hit que é hit É hit Não tem outra palavra Tá ligado Mas então é isso Então é isso Eu queria te agradecer Porque a minha memória Acabou da outra câmera Mas queria te agradecer De verdade Por você ter cedido Esse espaço aí Por estar falando com a gente Um pouco aí Fazendo essas coisas Eu te agradeço Agradeço E obrigado Vou lhe falar uma coisa Me senti confiante Em falar Que eu vou lhe falar uma coisa Nunca Se você Que nem você falou Já procurou Sobre mim Na internet Mas nunca vai achar Eu odeio ficar Negócio de Rede social Tá postando tudo Da hora Tá ligado Mas Tô virando Um meio que blogueiro Mas quero agradecer você Viu E tá aqui Agradecer vocês Ouvintes Vocês que vão escutar Que eu vou lhe falar uma coisa Deve bombar isso Porque Gravamos umas três vezes aqui Deu errado o áudio Exatamente Deu errado Agora Deu errado de novo Que a câmera já parou Então Espero que vocês gostem Tá ligado A galera que não me conhece Vai conhecer mais ainda Com essa entrevista Viu Que Deus abençoe a todos Viu Chuva de bênção E deixa eu lhe falar uma coisa Não é gaspazinho original Não É gaspazinho real Diferenciado Acima da média Diferente de tudo Que eu aviso Que não fosse diferente Não era copiado Eu falei com minha mãe Que eu tô que nem um Tô que nem o dono Da lacoste Tá ligado Fabricando meu jacaré Pra vender no shopping E os caras vendendo na rua Então Consome original Quem gosta Tá ligado Consome original Quem gosta E quer Então esqueça Só pra encerrar aqui E frisar Vocês que Hoje Tão escutando Essa mensagem Eu sou o gaspazinho Você pode ver outro Por aí Vou lhe ensinar Uma forma de ganhar dinheiro Você compra o ingresso Tira uma foto do cara Tira uma foto Do banner Onde ele tava Se você foi na festa Filma Você vai Entra com o processo Você processa ele E processa a casa de show Você consegue ganhar Dele E da casa de show Porque você tá sendo Lesado Tá me entendendo Então você tá consumindo Algo impróprio Então você tá sendo lesado Então pega essa visão Vê se você tá lá Enche o cu de cachaça E fica lá gaspazinho Gaspazinho Sem nem saber Se é o verdadeiro Passa a saber Se é o verdadeiro Se não for verdadeiro Procura ganhar Essa moeda Que eu vou lhe falar Uma coisa É rápido Vê bebê Emerson Deus abençoe A todo mundo do canal Tamo juntos Deus abençoe Top da Rochadeira É tos Mandar um abraço A toda a galera Da Rochadeira Toda a galera Da minha música baiana Toda a galera Do meu Brasil Toda a galera da música Porque a gente precisa Se unir A música em si Beleza Tamo juntos É nóis rapaziada Tamo juntos Não aparecia aí Mas tamo então Apareceu porque A câmera ali Parou Esqueça Então Cracrete Cortando